Cadê o Dr. Wells? Não tenho certeza. Barry tava certo. Hartley usou uma ressonância sônica, a intensidade era medida em decibéis. Mas sabe o que é estranho? Tava configurada pra uma densidade menor. Como assim? Bom, ele poderia ter destruído o prédio do pai dele por inteiro com uma rajada, se quisesse. Então, por que ele não destruiu tudo de uma vez? Ele sabia do risco de ser pego. Por que ficou lá? A não ser que ele quisesse ser pego. Dr. Wells, houve uma fuga. Hartley. Fica aqui. Agora não. Fica aqui. Fica aqui. Sisco, consegue me ouvir? Transferindo. Doutor Wells. Oi, o que foi? Scott Hattler escapou e tomou conta da instalação. Tá bom. Agora é a sua vez de falar por que está tendo um dia ruim. Me fala, Harrison, eu ainda sou seu preferido? Katelyn, você também? Tô, vai ver o doutor Wells e o Sisco. Ele foi embora. Oi. Bem-vindo de volta, Sr. Ramon. Nossa, cara. Katelyn. Calma, ela tá bem. Precisa descansar, só teve uma concursão. Teve sorte. Fala que você pegou ele. Eu acho que o ataque falso foi pra que pegássemos e trouxéssemos ele até aqui. E o trouxéssemos de volta, os laboratórios estar. Mas por quê? Eu devia saber que era tudo armação. A culpa é minha. Olha, a culpa é minha também. Eu não tinha que ter saído daqui antes... Não foi culpa de ninguém, só minha. Eu sou o culpado. E não quero ficar repetindo isso. Katelyn. Acha que ainda não paguei pelos meus erros. E ele tem razão. Ele não vai parar até que eu pague pelo que eu fiz. E pra onde vai? Reconquistar a confiança.